Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, nesse dia 27 de fevereiro, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, façam a respiração da vida, neste momento, quem está acordado, junto comigo, mas quem ainda estiver dormindo, mas assim que se acordar, também façam a respiração da vida, vamos juntos? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano daqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, façam esse teste de todos os dias, assim que abrir os olhos, começar a aclamar o nome do nosso Senhor. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o que imordou Espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças ao Senhor, lhe pede para mim, vocês lêem Levícto 21 ao 22, Marcos 9, 2 ao 29, Salmos 43 e Provérbios 10, versículo 18. Leiam com calma, dependendo sempre do Espírito, Porque só é através do Espírito que nós podemos sentir, primeiro, a presença do nosso Senhor, e Ele pode sim nos revelar a sua palavra. Louvá-se a Deus. E depois temos que ler a Bíblia, graças ao Senhor, Ele tem nos dado revelação dentro do nosso ser, aí nós podemos continuar assim no alimento diário. Alimento diário, que todos os dias nos traz essas pepitas bem desfrutáveis. Alimento diário, a célula nós já sabemos, né? Que é a mesma palavra, vida e edificação. E hoje, graças a Deus, nós temos, hoje é terça-feira, temos a leitura bíblica, Ó Senhor Jesus, que nós já lemos também, Atos 17, 1 ao 13, E Hebreus 13, 17. Lê o coração, também já lemos, Mas é bom reler novamente. Segunda Pedro 1, 19. Todos nós já sabemos de cor. Ele diz o seguinte para cada um de nós, Temos assim, tanto mais confirmado a palavra profética, E fazeis bem em entendê-la, Atendê-la, aliás, como a uma candeia, Quebri-lhe em lugar o quê? Tenebroso. Até que o dia clarei, E a estrela da alva nasça em vosso coração. Louvaste a Deus. E hoje o título é Nossa relação com o profeta, E com a palavra profética. Graças ao Senhor. Ele diz o seguinte, ao longo do tempo, A estrutura religiosa representou um grande empecilho Para o avanço da palavra de Deus. É verdade. Jesus, o principal Jesus, Sofreu perseguições por parte dos sacerdotes Que contravam o templo E fazia dele um, Controlava o templo, aliás, E fazia dele uma casa de negócios. O apóstolo Paulo também sofreu perseguição Enquanto levantava igrejas, Sobretudo quando chegou a Tessalônica. Senhor Jesus, amados, Ali, como resultado de sua pregação, Numerosa multidão passou a acompanhá-lo. Então, amados irmãos, amados irmãs, Nós não estamos mais Naquelas religiões, Regiões, Religião, aliás, Nós precisamos estar conectados ao Senhor. E lembrando, né, No entanto, a estrutura religiosa Predominava entre os judeus, Virou-se contra a palavra de Deus, Que saía da boca de Paulo. Nós estamos vendo isso hoje, né, gente? A estrutura religiosa promove uma cultura de inveja, Uma busca por oposição. Ouçam novamente, todos nós, A estrutura religiosa promove uma cultura de inveja, Uma busca por oposição. Toda oposição, a liderança da igreja, É movida por inveja. O que torna o quê? As pessoas cegas e cheias de maldade. Amados, aqueles homens que se achavam donos da casa de Deus, Fizeram de tudo, Inclusive, contrataram uma turba Para prender e matar Paulo, Afim de impedir-o de continuar A pregar a palavra de Deus. Em Beré, aconteceu a mesma coisa. Então, amados irmãos, amados irmãs, Nós temos que ter muito cuidado. Sabemos que o inimigo não é brinquedo, Ele pode usar dentro da igreja mesmo. Nós estamos sabendo disso. Por isso nós precisamos estar atentos O que Deus está falando através da sua palavra. Amados, quando se anuncia a palavra de Deus, As portas do inferno lutam contra ela. Sabemos, estamos vendo isso, né gente? Mas em vez de instigar a pessoa A se levantar diretamente contra a palavra, Satanás levanta ataques contra o portador da palavra. Profético. Insiste em desgraecer a palavra profética. Não é uma palavra qualquer. É, lembre-se bem disso. Não é uma bela mensagem. Proferida por um bom pregador. Ou, Palavra eloquente. De algum bom orador. Não. A palavra profética É aquela palavra Que está no princípio com Deus. E que era Deus. Graças ao Senhor. Por isso, amados irmãos, Amados irmãs, Nesta manhã, Precisamos estar convictos Que a palavra profética Vem da boca de Deus. E lembre-se, Satanás, Ele oferece um cardápio Com muitas palavras. Mas, A igreja só tem A palavra Desde o princípio. O que era desde o princípio. Essa é a palavra da igreja. Que temos ouvido. Que temos visto Com os nossos próprios olhos. O que contemplamos E as nossas mãos Apalparam Com respeito o que? Ao verbo da vida. E a vida se manifestou. E nos temos o que visto? E dela damos testemunho. E vou anunciando A vida eterna A qual estava com o Pai. E nos foi manifestada. Louvá-se a Deus. Por isso, irmãos, Irmãs, Nesta manhã, Ouça novamente. Não vamos deixar Satanás Tirar o nosso desfuto. Não vamos deixar Satanás Nos enganar. Mais uma vez. Vamos Abrir o nosso ser Para Deus. E deixar Deus falar Aos nossos Corações. Por isso que é preciso Eu e vocês Estarmos Emergindo sempre Na palavra. Sem encorajamento Para cada um de nós. E, Para afindar, Eu tenho o meu pequenino Pontinho. Que pode nos ajudar. Eu escrevi o seguinte. Amados, Nós, Como filhos de Deus, Não podemos Duvidar do profeta Que Deus tem Usado Mas Ser um Com ele Com a Falar de Deus Porque O que ele fala Vem De Deus O irmão não está inventando nada O que ele está falando Vem Da palavra de Deus Que está escrita aqui E quem tem Bíblia sabe Vem de Deus Está escrito Na Bíblia Agora é preciso nós lermos Para que o Senhor Com o coração aberto Para que o Senhor Possa falar Aos nossos corações Amém? Tenham todos um bom dia Na presença do nosso Senhor E, Para afindar mesmo Eu vou só Essa frase aqui Me chamou a atenção E eu quero passar Para os irmãos E os ouvintes A estrutura religiosa Promove uma cultura De inveja Uma busca Por posição Isso é muito perigoso Tem que ter muito cuidado Estrutura Religiosa Lembre-se bem disso Não é a estrutura Da igreja É a estrutura religiosa Ela promove Uma cultura De inveja Uma busca Por posição Nós estamos vendo Ao vivo Muitas vezes Estamos vendo O que está acontecendo Por isso Irmãos e irmãs Nesta manhã Precisamos estar Conectados Ao Senhor Amém? E se vocês têm Ganhado algo Desse pequenino Compartilhar Passem uns para os outros Uma frase Um versículo E ponderem um pouco Na leitura de hoje E nessa frasinha Que eu falei agora Amém? Fiquem todos Na presença Do nosso Senhor Sim! Bom dia novamente Amados irmãos Amados irmãs Quem tiver um tempinho E se for possível Deu uma ruminadazinha Na imersão de hoje Da mensagem 15 Que é Eu sou o caminho E a verdade E a vida Terça-feira No primeiro parágrafo Diz o seguinte Monte cheio de luz Ouçam bem Para cada um de nós Na última ceia Um momento De intimidade Com seus discípulos Jesus nos deu Uma lição De humildade Ensinando Que somos servos Uns dos outros Você já sabe O que Jesus fez Lavou os pés Do discípulo Então irmãos Irmãs Rumina um pouco A imersão de hoje Muito cheio de luz Mas primeiro Já disse tudo Para Nossa vida Amém? E a todos Um bom dia Na presença Do nosso Senhor E lembre-se Ao ler a imersão Passe-nos para os outros Coragem-nos aos outros É assim que Deus Está ensinando A cada um de nós Sim! Amém! Amém! Amém!